E aí pessoal do canal Golf Clash Alex, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Valeu a todo o pessoal que tem se inscrito aí no canal e tem acompanhado aí as nossas lives e os nossos vídeos a respeito do jogo Golf Clash. Agora eu gostaria de gravar para vocês a respeito da tacada de ouro dessa semana, na Golden Shot. É a tacada de ouro no nível difícil, beleza? Eu dei aqui algumas tacadas e eu gostaria de mostrar para você mais ou menos a maneira com a qual eu jogo essa tacada de ouro dessa semana. E aqueles que não são inscritos no canal ainda, estejam se inscrevendo aí no canal para fortalecermos o nosso canal e juntos estarmos jogando. Obrigado o pessoal também do nosso clã, Golf Clash Elite BR e Golf Clash Elite BRA. Valeu galera, todos que tem entrado no nosso clã e todos estão convidados aí para participar com a gente. O Golf Clash Elite BRA já está cheio, mas temos o BR está cheio, temos o BRA que ainda tem algumas vagas ainda. Então quem quiser entrar é só pedir através do canal ou através da solicitação para entrar no clã. Então você esteja procurando lá, GC, tudo maiúsculo, GC Elite BRA, tudo maiúsculo. Procura lá e entra no nosso clã para juntos estarmos jogando aí o Golf Clash e obtermos aí algumas vantagens interessantes através do clã. Valeu pessoal, obrigado a todos vocês aí que tem confiado no trabalho da gente, que está seguindo o nosso trabalho aí. Valeu mesmo, os novos inscritos também são bem-vindos, que vocês estejam aprendendo aí com a maneira com a qual nós jogamos. Então vamos agora para a tacada de ouro, um nível difícil. Eu vou mostrar para vocês aqui a maneira com a qual eu jogo nesse instante. Vamos para a primeira tacada. Eu já ganhei um baú, na verdade é a segunda tacada. Bom, o vento está 8.0. Eu vou estar jogando mais ou menos aqui nesse ponto, entre meio aqui, esse Hoff que tem aqui. Vou estar ajustando para o vento, 8.0 eu vou estar ajustando 4.50 mais ou menos. 4 círculos, 0.50. Vamos tentar acertar no perfeito para a bola ir o mais próximo possível. Eu não utilizei o Cade aí nessa primeira tacada, porque eu já sei mais ou menos os parâmetros. Olha só, a bola vai muito próximo ali, bem próximo, uma excelente tacada. Conseguimos ali atingir o baú Vampire Cast. Vampire Cast tem ótimos prêmios. Épico, vamos atualizar o nosso Épico. E temos também o Eyeball, 3 Eyeballs. Que é a bola olho. Essa bola é muito boa, reduz em 55% o vento. Vamos para a próxima tacada. Agora eu vou estar utilizando o Cade para estar vendo os parâmetros ali de cada tacada, beleza? Você que tem o Cade aí, facilita um pouco mais a sua tacada. É só você observar bem, colocar ali os tacos de ouro, o seu bag de ouro. E fazer ali o ajuste. Como o vento está na lateral, eu vou estar jogando aqui na frente. Vou colocar 3 topspin. Mas eu acho que é muito. Vamos colocar, quem for estar jogando por aqui, colocar 2 topspin e meio no máximo, beleza? Vamos lá, ajustar para o vento. 3 círculos e um pouquinho. Ajustar para 3 círculos e um pouquinho. Vou jogar mais ou menos ali. Lembrando que tem que acertar a tacada perfeita, senão a bola sai do lugar que você deseja. Olha só, 3 círculos e um pouquinho. Vamos ver qual que vai ser. Opa, a bola perfeita. Vamos ver se vai ser uma boa bola. Um pouco agressiva demais, muito topspin. Muito topspin demais. Então, você vai jogar por aqui. Coloque apenas 2 topspin e meio no máximo. 2 topspin e um pouquinho é o suficiente, beleza? Para estar jogando ali pelo Hoff. Por esse caminho que eu fui agora. Vamos para a próxima tacada. Esse buraco, com esse bag de ouro, não é tão fácil estar jogando. Olha lá, agora eu coloquei 2 topspin e meio. Vamos ajustar ali para 6. Vai dar mais ou menos 2.34. Dois círculos e meio, mais ou menos. Um pouquinho menos. Dois círculos e um pouquinho. Quase chegando no azul ali, mais ou menos. Ajustar para o vento ali. Colocar a setinha no lugar certo. Ajustei demais, eu acho. Me parece que foi muito ajustado. Passou o ajuste. Mas vamos lá. Vamos ver se conseguimos acertar o perfeito. Uma ótima bola. Isso não é um bom sinal. Olha lá, subiu ali e perdeu a força. Então, tem que tomar cuidado também. Na hora que for tacar. Se você fizer um ajuste além do que é necessário. Acontece isso aí que aconteceu comigo agora, beleza? Vamos para a próxima tacada. Vamos ver se nós teremos uma melhor sorte nessa próxima tacada. O vento está 7.6 para frente. Então, vamos jogar aqui por trás. Quando o vento está para frente, nós jogamos por aqui. Um topspin e meio é o suficiente para estar jogando por aqui, beleza? Um topspin e meio, porque o vento está para frente, beleza? Se ele estiver para o lado, você coloca dois topspins. Mas se ele estiver para frente, como está agora, um topspin e meio, beleza? Vamos lá. Vamos ver qual é o ajuste. Opa! Quatro círculos e meio, mais ou menos. Quatro círculos e meio. Vamos lá tentar acertar a bola perfeita para parar o mais próximo possível do pino. Acertamos uma grande bola. Isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Mas foi uma boa tacada ainda. Uma boa tacada. Mas quando você acerta uma ótima bola, ela perde um pouco a força. Percebeu que ela ficou um pouquinho curta? Se eu tivesse acertado no perfeito, ela teria parado bem mais próximo lá do pino, beleza? Mas conseguimos abrir mais um baú. Vamos ver agora se conseguimos fazer um roll in one. Muito difícil, né? Ganhamos mais uma bola de olho. Uma bola a olho. Vamos lá para a próxima tacada. Vamos ajustar aqui os parâmetros. O vento está semelhante, ó. 7.3. Vamos ali pelo mesmo lugar. Opa! Um top spin e meio o suficiente. Beleza? Sem sair de spin. Vamos lá ajustar aqui no meio. Olha só, bem no meio ali. Vamos tentar fazer o ajuste correto. 4 círculos e um pouco. Quase no branco ali, beleza? Bola perfeita, vamos ver. Não vai ser muito agressivo essa bola. Foi uma boa bola, vamos ver. Bem próximo, mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente para fazer um roll in one. Vou parar ali no círculo amarelo. Esse círculo amarelo para mim é muito pequeno. Ele tem que ser um pouco maior. O pessoal do jogo está judiando aí nesse sentido, né? O círculo amarelo poderia ser um pouco maior. Basicamente, para você conseguir ali o círculo amarelo, você tem que fazer um roll in one. Tem que acertar o buraco na primeira. Ó, o vento para trás. Agora nós vamos por aqui pelo Hoff, novamente. Vento de 6.5. Vai dar dois círculos de ajuste, aproximadamente. Com esse taco, beleza? Com esse taco de madeira longo. Vamos lá. Um taco de madeira. Aproximadamente aí uns dois círculos. Vamos ver. Um pouquinho demais, ó. Três círculos. Me parece que vai ser muito agressiva essa bola. Vamos ver se conseguimos acertar o perfeito. Para o mais próximo possível. Bola perfeita. Eu acho que vai ser um pouco agressiva demais essa bola. Foi curta. Foi curta. O vento estava para trás. Bem próximo, mas curta. Beleza, galera? Então é assim que eu jogo a tacada de ouro. Para vocês que querem conseguir um baú aí. Eu acredito que o buraco na primeira, o roll in one, é um pouco difícil. Mas é possível também. Eu não tive sorte. Todas as tacadas foram próximas. Mas não consegui acertar ali nenhuma para um roll in one. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos os pessoal que é inscrito no nosso canal. Nós temos 164 inscritos. É um número bastante bacana. Mas nós gostaríamos de ampliar esse número aí, galera. Vamos estar se inscrevendo aí. Todo o pessoal que tem assistido aos nossos vídeos aí. Não custa nada você se inscrever no nosso canal. Você não vai gastar nada com isso. Esteja se inscrevendo no nosso canal aí. Você vai receber boas dicas aí. Você esteja dando também o seu like aí. Esteja colocando aí o sininho para você. O sininho de notificações para você. Toda vez que nós fizermos um novo vídeo. E você receber aí diretamente a notificação no seu celular, no seu aparelho. Beleza? Muito obrigado a todos do canal. Muito obrigado a todo o pessoal do clã. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.